Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito especial, que é pra você que tá aí do outro lado, que é mãe, que às vezes nem se olha no espelho. Porque quem é mãe sabe o quanto é difícil a gente cuidar da gente primeiro, antes de cuidar deles, antes de deixar eles bem. E aqui em casa não é diferente. Eu tento me doar 100% pro Miguel e enquanto eu não vejo ele bem, ele alimentado, ele tomando banho, ele brincando, ele feliz, eu não tô bem comigo mesma. Então eu vim aqui dividir com você, que tá passando pela mesma situação que eu, e durante essa semana, não sei se vocês perceberam nos últimos vlogs, eu estava bem desleixada. Eu tava sem maquiagem, com o cabelo revirado, e como aqui no canal eu compartilho com vocês tudo da minha vida, eu compartilho o que é real, o que acontece comigo. E teve até algumas que comentaram, nossa, seu cabelo tá super ressecado, nossa, você tá bem acabadinha nesse vídeo. E eu entendo sim os comentários dessas pessoas. É muito agradável a gente ver uma pessoa maquiada, com o cabelo bem feito. E às vezes que eu apareço descabelada, sem maquiagem, não é porque eu quero, e sim porque é a realidade aqui do outro lado. E essa pode ser a sua realidade também. Então às vezes se deparar com a gente e olhar no espelho e ver o quanto a gente tá acabadinha, o quanto aquelas pessoas que comentaram aquilo tava certa. Então às vezes você que tá aí do outro lado me vê aqui, toda maquiada, bonitinha, arrumadinha, com o cabelo feito, às vezes fica se culpando e pensa, cara, por que eu não consigo dar conta da casa, dar conta do meu filho, dar conta do marido, dar conta de mim? Então eu vim aqui dizer pra você que não é assim todos os dias, eu não tô assim todos os dias. E é algumas horinhas que eu tirei sim pra cuidar de mim. Que eu aproveitei que meu marido tava em casa, que ele podia ficar com o Miguel, que o Miguel estava alimentado, o Miguel já tinha tomado banho e ele estava bonzinho, lindo, maravilhoso. E eu decidi sim tomar um banho mais longo e mostrar pra você que você também consegue sim se cuidar. E isso, gente, faz muito, muito bem pra gente, faz muito bem pra nossa autoestima, faz bem pro marido, porque às vezes a gente para pra pensar, ai a casa tá uma zona, mas você tanto bonita, seu marido vai te elogiar. E eu decidi me cuidar, cuidar de mim, porque eu não estava me sentindo bem com aqueles comentários, eu não tava me sentindo bem editando os vídeos pra vocês daquele jeito. Por isso que teve alguns dias que faltou o vídeo, porque eu não estava me sentindo bem em gravar pra vocês do jeito que eu tava. Eu tava assim, empilhada, porque às vezes, querendo ou não, a gente se cobra muito, 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 muito. E talvez você que não tenha filho hoje não vai entender o que eu tô falando, porque é uns minutinhos mesmo que a gente se maquia, é uns minutinhos que a gente toma banho. Só que quando a gente é mãe, na real, a gente percebe que não é só uns minutinhos. Eu prefiro mil vezes trocar um banho longo pra brincar com o Miguel, eu prefiro mil vezes trocar uma maquiagem bem feita pra ver o sorriso dele, pra ver ele lindo, engatinhando, correndo pela casa. E isso é ser mãe, isso é um dom que Deus deu pra gente. Então não se culpe se você está descabelada, se você tá sem maquiagem, se a casa tá bagunçada. Então não se culpe se você não conseguiu dar conta, não se culpe. E acima de tudo, nós somos um ser humano, e um ser humano precisa sim de descanso. Então depois de ter passado por essa fase aí, eu tô tentando tirar alguns minutinhos pra poder me cuidar. Então tenta fazer isso, se você não consegue fazer uma vez por semana, faça de cada 15, 15 dias. Hidrata o cabelo, faz uma maquiagem bonita. Eu fiz essa maquiagem só pra gravar esse vídeo, a gente não vai sair, a gente não vai pra lugar nenhum. Depois que eu terminei a maquiagem, eu me olhei no espelho e me senti bem. Então se maquia, mesmo que você for ficar em casa, não importa se você não vai sair. Se maquia, se sinta bem, cuida de você. Eu só queria passar pra vocês que além de ser mãe, a gente é mulher, e a gente tem que se cuidar sim. E ontem eu tirei alguns minutinhos pra me cuidar e eu gravei um pouquinho pra vocês. E eu vou deixar aí enrolando, mas eu não consegui me maquiar, não consegui terminar, não consegui fazer a unha. Que eu queria sim fazer a unha, porque gente, eu acho que depois que o Miguel nasceu, eu fiz a unha duas vezes, gente. E pra mim, antes de engravidar, fazer a unha era assim, toda semana eu fazia a minha unha. Tem até vários vídeos aí no canal que eu mostro fazendo a unha, que eu mostro algumas diquinhas pra vocês. Mas pra mim, aquilo era natural pra mim. Mas não é tão importante quanto era importante antes de eu ter o Miguel. E essa sou eu, com a cara de acabada. Tristinha, tadinha. Tirei a trança, porque só trança mesmo pra salvar. E nada melhor que tomar um banho bem quentinho e demorado. E aí, eu sempre uso uma esponjinha que uma amiga minha me deu. Passo o shampoozinho do Miguel pra lavar o rosto. Essa é uma dica bem rapidinha aí, pra gente tirar a maquiagem e lavar o rosto mesmo. E eu gosto de passar no cabelo um shampoo transparente. Que eu sinto que limpa mais o meu cabelo. E pros dias que meu cabelo tá muito ressecado, eu uso esse kitzinho aí. Eu já contei pra vocês lá no Instagram. E ele é bem facinho, rapidinho de passar. E eu mostro pra vocês na semana que vem. Então, eu passei um creme azul. Por causa do loiro aí, do cabelo. E eu deixei ele agindo por três minutinhos. E o Miguel vem me dar oi. Lindo, mandando beijo. Hora de sair do banho. Se enxuguei. Coloquei um vestidinho bem levinho. Porque tava calor. E agora eu vou testar algumas diquinhas que eu peguei na internet. Essa daí é pra esfoliar o rosto. Que é meio tomate e açúcar. Então é só passar no rosto. Eu passei na zona T. Na boca também. Passei no rosto todo. Enxuguei, gente. Deu um super resultado. Testem em casa. E agora eu vou testar um de máscara preta. Que é pra tirar os cravinhos. Que vai a gelatina. O carvão é esse daí que eu tô mostrando pra vocês. Carvão ativado. Então é só amassar uma cápsula de carvão. Colocar meia colher de gelatina incolor. E um pouquinho de água. Eu medi aí a olho mesmo. E é só misturar tudo. Colocar no micro-ondas por dez segundinhos. Eu ia falar dez minutos. Mas é dez segundinhos, gente. E fica essa máscara assim, ó. Peguei um pincel. Passei no nariz. No queixo. E na testa. E eu aproveitei pra passar no pai também. Porque ele tava com o nariz cheio de cravos. E é só esperar um pouquinho secar e é só tirar. Vocês viram a reação do Miguel? Ele estranhou bastante. Mas é só tirar e, gente, também dá um super resultado. E tá aprovado. Pode testar em casa também. E aí eu fui secar meu cabelo. Porque já tava quase na hora de dormir também. Então é isso. Eu só vim aqui dividir um pouquinho de como foi. Me cuidar um pouquinho. E eu espero que você também aí do outro lado se inspire e se cuide aí em casa. Tira um tempinho pra você. Um tempinho pra se cuidar. Então, como vocês viram, eu gravei isso ontem. Então hoje eu só passei a maquiagem pra vir aqui conversar com vocês. Desabafar um pouquinho. E é isso, gente. Aqui é a realidade. Eu vim aqui só contar pra vocês que eu sou igual a você que tá aí do outro lado. E às vezes eu recebo alguns comentários de pessoas me perguntando como você consegue dar conta. Gente, eu não dou conta. Eu não consigo dar conta. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até amanhã.